Câncer bucal, uma das questões que na atualidade tem sido bastante discutida. Por isso, um quesito importante é a escovação adequada. Nós estamos aqui num estande de odontologia e quem vai dar mais detalhes pra gente é a Márcia Passos, aluna do curso de odontologia. Márcia, explica pra gente, por exemplo, de que forma, como é feito na realidade uma escovação adequada. Uma escovação adequada é você sempre estar utilizando uma escova com cerdas macias, cabeça pequena e escovando todas as regiões da boca, todos os dentes, inclusive a língua, a bochecha e a mucosa da região do palato também. Essa é a higienização adequada. Passando o fio dental, sem estar causando traumas. Você não precisa, no ato da escovação, não precisa colocar força. Basta você passar um pouquinho de, friccionando um pouco no ato da escovação. Por quê? Microtraumas constantes, eles são também um dos grandes fatores para o aparecimento do câncer bucal. Como nós podemos verificar aqui, manchas esbranquiçadas, pigmentações avermelhadas ou enegrecidas, como aqui embaixo dessa língua, elas também são causas, sintomas de câncer bucal. Por quê? São manchas que perduram por mais tempo e que podem estar vindo a surgir o câncer bucal. Bem como também feridas que demoram para cicatrizar. Então, é interessante as pessoas estarem fazendo o autoexame. Então, hoje é importante, aqui o nosso principal papel é fazer esse alerta para o autoexame e a preocupação com a higienização correta. As pessoas em casa, em frente ao espelho, após a sua higienização bucal, podem estar fazendo o autoexame apalpando a região do assoalho da boca, a região da boca, no caso da mucosa, das bochechas também, para verificação e aparecimento de caroços ou nódulos, massas que demoram para também sumir, no caso, perduram por mais de duas semanas. E a preocupação em que está procurando o cirurgião dentista para estar fazendo o acompanhamento correto. E isso não só quando o aparecimento de alterações, mas também para que você possa estar fazendo é uma precaução e evitando possíveis patologias como o câncer bucal. Quem aparecer com esses sintomas, o que deve fazer? O primeiro passo é procurar o cirurgião dentista, para que ele possa estar fazendo uma análise, um acompanhamento correto e a verificação de que realmente é um tumor benigno ou um tumor baligno. Ou pode ser simplesmente uma pigmentação. Então, o primeiro passo é verificar que um desses sintomas procure o cirurgião dentista. Obrigada pela entrevista. Lembrando que cuidados com a higiene bucal também podem ser conferidos aqui na 64ª SBPC. De volta ao estúdio.